Olá pessoal, eu sou Guilherme Casarões e alguns de vocês talvez já me conheçam do curso regular extensivo de política internacional do Sapiens. E hoje eu vou falar para vocês do curso regular avançado do Sapiens sobre conflitos geopolíticos do século XXI. Eu vou estar com vocês em dois módulos, um deles falando da política externa brasileira para os conflitos africanos. São vários temas na realidade que a gente vai cobrir, tentando entender um pouco do desenvolvimento da política externa ligada à política de segurança internacional e defesa, como a gente viu nos últimos tempos em Moçambique, em Angola, a liderança da missão do Congo mais recente, as questões do Sahel. Então, a gente tem vários temas aí para abordar. E eu também vou entrar com vocês num curso sobre Oriente Médio, sobre a geopolítica do Oriente Médio, em que eu vou tratar da evolução dos conflitos do Oriente Médio, abarcando principalmente o conflito selo palestino, que hoje passa por um momento de renovada tensão. A gente vai falar um pouco também sobre Irã, sobre a questão do Levante, Estado Islâmico. E vou falar também da política externa brasileira para essa região tão delicada que é o Oriente Médio. Espero vocês lá.